Vamos de esporte agora. Bom dia, Danilo. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia, gente. Gente, quero saber logo do Vitória, desse timão, né? Que o Vitória na Copinha tá jogando duro. O Rubro Negro passou pras quartas de final entre os oito melhores. Você lembra que no início da competição a gente disse são 128 times na Copinha, nas quartas de final ficarão 8, 120 pra trás. E eles estão lá. Então, já mostra que o Vitória faz uma ótima campanha. Mas o jogo contra o Londrina ontem não foi fácil, hein, Castellucci? É, ontem a gente até falou sobre isso aqui, né? Vai ser difícil o Vitória, vai ser complicado, mas ainda acreditava que o Vitória ia passar. E passou com essa dupla que tá fazendo um sucesso fantástico, né? Heron e Luan. Olha só a jogada do Luan no primeiro gol. Pode rodar pra gente aí. Vitória abriu 2x0 logo no primeiro tempo. Olha o craque aí, o pretendido pelo Barcelona. Foi lá, sofreu o pênalti. E quem bateu o pênalti, Castellucci? Luan. Ele mesmo foi pra cobrança. Acabou jogando a bola no canto ali. 1x0 pro Vitória. Isso no começo do jogo. E ainda no primeiro tempo, o Heron fez 2x0 pro Vitória. O placar tava tranquilo. Mas aí na segunda etapa, teve um pênalti aí pra equipe do Londrina. Foi pênalti, Castellucci? Rapaz, por essa câmera aí, parece que sim, né? Deu pra ver direito. E aí o Anderson foi pra cobrança. 2x1. Mas o Vitória acabou passando pra próxima fase. E o Vitória vai pegar, meu amigo, a equipe do São Paulo, que venceu o Cruzeiro com um gol também de camisa 10. Roda o gol pra gente aí, pra acompanhar o São Paulo. Uma jogada muito bem trabalhada. Não, não é essa imagem. Essa daí é uma imagem que foi exibida ontem do gol do Vitória. Eu queria que a coordenação dissesse aqui se tem ou não, porque se não tiver, a gente toca o barco aqui no Jornal da Manhã. Bom, o gol foi marcado pelo Igor, né? E de fato vai ser um jogo complicado contra o time do São Paulo, que tem uma divisão de base historicamente bem construída, bem feita, uma estrutura fantástica, muito grande. Claro que o Vitória também tem a sua boa estrutura aqui em Salvador. Mas com certeza vai ser um jogo importante e muito importante pro time do Vitória pra poder chegar aí nessa fase de semifinal. Promessa dívida. Tá no ponto aí o gol do São Paulo, o gol do Igor. Vamos ver. Eu disse que a jogada é bem trabalhada. O lateral esquerdo fez muito bem o cruzamento. O Zagueirão pulou errado, mas o camisa 10 foi lá. Um pouquinho no cantinho. E olha a torcida que o São Paulo tem. O Vitória vai enfrentar essa torcida aí, Castelotti. Esse jogo é lá em Ribeirão Preto, né? A coisa tá começando a dificultar, mas dá pra acreditar ainda no Vitória. E o grande lance, Danilo, é que na Copinha, onde os times de São Paulo, principalmente os da capital, jogam, né? Aí vai ter torcida com certeza.